No fim eu parei pra lavar o parabrisa, comprei uma Red Bull, umas coisas pra comer e me esqueci de lavar o parabrisa, né? Parabéns pra mim! Dez! Temos aí arrochando juntamente com a Shopa Noia e aí com o Doizy Show! Aquele dia nós se encontremos na Red, hoje nós se encontremos aqui na Laguna e ó... Não tem o que fazer, Pai! É os guris! Os guris tão só pra dar, hein? Só pra dar, hein? Au! Chama! Chama que tá tendo! Ia! Que mal! A Bicudinha, como é que tá o nível da Bicudinha? Ó, a Marisa ele dá uma piscada, para, pisca, para! Vamos parar aqui pra ele pegar uns remédios! Ui, o que que caiu? Ai, abriu porta-malinha lá! Caiu a primeira! Meu Deus! Vamos parar aqui! Ai! Uma lata de Red Bull na mão, filmando! Só pra mim! Cê tá doido! Aí ó! Como é que tá? Como é que tá o nível assim do TR Rodoísa? Pera aí que daqui um pouco não alcancemos pra vocês! Sai pra lá, Tinhos! Meu Deus! O cachopa assim com as rodas foscas, né? Suja! Pra passear a barba, né? Ah! Passando o meu lá também! Passando a Bicudinha, né? Por favor, né? Aí ó! É os gurizes! Eu vou perder a feira por causa desse pãozói! Eu tenho que parar lá em Curitiba ainda! Olha! O que que é isso aqui? Não é groselha, né? Bava de cabelo! Deve de ser! Bava de cabelo! É uma... Uma meleca, velha! Tá doida! Na Bicudinha! Está tudo ok na Bicudinha! Olha só que ficou pertinho de chama! Meu Deus! Cuidado isso aqui! Qualquer lugarzinho pega! Tu é doido! Ae! 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 É que eu me refiro, ó! Ó! Tu não passou o pretinho pra mim, ó! O cara só chegou e já vai passar, né? Cachorro é foda, né, Crespo? Aí, ó! Crespo não pretinho! Ok! Ai! Achei que ia vir pra carro cá! Aí, ó! É carro de Itamur! Carro de Itamur! Pelo quilôzinho amarelinho, ó! Igual eu tinha no VMzinho! Telecom é massa O bagulho é doido E o maranhamento? Marinha de LED, cara Nunca tinha visto esse maranhamento aí Tu é doido Mas já vi que vai cruz Mas vai deixar E vamos dar ali Aos morrer A CIDADE NO BRASIL 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 A BIFODINHA TEM PRESSÃO E LED MAIS CIDADE NO BRASIL O LONCO A CIDADE NO BRASIL O termizinho aqui não, também. O termizinho para só dentro de casa. Dá mais rápido de ser. De ser, tá dando. E esperar por um milagre, né? Achar a carga pra voltar. Quero ver o que que vai dar da rede. Achar a carga pra voltar.